Jean Oliveira da Silva, de 36 anos, foi socorrido por uma equipe do SAMU. O gari foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na rua Minas Gerais, em Rio Branco. De acordo com as informações, Jean sofreu múltiplas escoriações e luxação no ombro esquerdo. A vítima reclamava ainda de dor na coluna lombar, com redução de movimento das pernas. Logo em seguida, Jean foi submetido a exames mais detalhados. Ele trafegava uma motocleta pela rua Minas Gerais, quando uma caminhonete teria realizado uma manobra para a contramão. Momento em que aconteceu a colisão. A vítima estava indo buscar a esposa no trabalho.